50 anos depois, uma novela para você assistir com os olhos da alma. No capítulo anterior, acompanhamos a cena emocionante protagonizada por Alba Lucínia ao conhecer o escravo Nestorio. Nestorio, nossa casa o declara livre para sempre. Filhas, nunca devem humilhar a liberdade deste homem, que terá toda a independência para cumprir os seus deveres. Na manhã seguinte, em Roma, no gigantesco salão de mármore da antiga residência, os pais de Alba Lucínia se deliciam com uma bandeja repleta de frutas orientais, servidas por escravos de confiança. Fábio Cornélio e Júlia Spinter formam um típico casal da aristocracia romana que envelheceu seguindo a risca as mais nobres tradições familiares. Eu fico cada vez mais admirado com a competência do prefeito Lólio Úrbico. É um homem que aos 40 anos de idade possui uma das maiores fortunas do império. E não é só isso, Fábio. O prefeito tem a força do prestígio político. E isso é mais importante que qualquer fortuna. Mas, para ser sincera, até hoje não entendo como ele chegou tão rápido ao poder. Por pura intuição do nosso imperador. A princípio, Adriano o designou apenas para as tarefas militares, a fim de desenvolver seu espírito de liderança e promovê-lo, em seguida, aos postos mais elevados da política imperial. E depois você já sabe, Adriano o transformou em assessor de sua inteira confiança, doando propriedades e títulos de nobreza que o prefeito possui até hoje. E a esposa Cláudia Sabina? Lembra-se do escândalo que foi o casamento do prefeito com a plebeia? É. Lório Úrbico não fala muito da esposa. Mas, pelo que eu sei, o matrimônio foi mais uma imposição do imperador, que devia ter lá os seus motivos para promover aquela mulher às graças da corte. Bem, eles que se entendam. Vamos tratar de assuntos do nosso interesse. Como, por exemplo, a chegada de nossa filha. Muito bem lembrado, Júlia. Aliás, eu notei que o prefeito ficou bastante entusiasmado com essa notícia. Não me diga que ele ainda... Amizade e admiração. Amizade e admiração, minha esposa. É apenas isso que Lório Úrbico ainda sente por nossa alba Lucíria. Agora uma mulher casada e muito feliz. O prefeito Lório Úrbico, na verdade, casou-se apenas para obedecer à vontade do imperador, encontrando no matrimônio uma fachada perfeita para encobrir os seus interesses particulares, prosseguindo em sua vida de aventuras amorosas. Por outro lado, Cláudia Sabina, agora prestigiada pelo seu nome, consegue no centro da nobreza romana um dos lugares de maior evidência. Completamente despreocupada com as obrigações de esposa, não suporta o ambiente doméstico, entregando seus desvios da vida mundana, seguindo as amigas nas festas da corte e organizando reuniões suspeitas. Cláudia, mulher de rara beleza, transforma a inteligência em arma perigosa e utiliza a posição nobre que ocupa para aumentar cada vez mais o próprio prestígio alcançando os objetivos mais íntimos. No elegante palácio próximo do Templo de Júpiter, encontramos um ambiente pesado de solidão e silêncio. Recostada num divã do terraço, a esposa do prefeito está em companhia de uma mulher do povo. Atéria, preciso da sua dedicação para uma tarefa. É só ordenar, senhora. Estou sempre pronta para cumprir vossas ordens, sejam elas quais forem. Estaria disposta a me prestar um serviço em outra casa? Certamente. Muito bem. Como só você sabe, eu não tenho vivido a não ser para me vingar. Para me vingar das terríveis humilhações do passado. Senhora, também não me esqueço das vossas amarguras antes de se casar com o prefeito. Ainda bem, Atéria. Sabe quem são os Lúcius daqui de Roma? Quem não conhece o velho Cneio, pai de Elvídeo Lúcius? Ah, também me recordo dos desgostos que a senhora sofreu com esse homem. Então não preciso dizer mais nada sobre o que devo fazer agora. Talvez não saiba, mas Elvídeo e a família chegarão a esta cidade dentro de poucos dias, retornando da Judéia. Atéria, pretendo colocá-la a serviço de Alba Lucínia para que possa me ajudar a executar alguns planos. Estou à vossa disposição, senhora. Por acaso conhece Túlia Sevina? Bem, se não me falha a memória, é esposa de um importante tribuno do Império. Ela mesma. Pelo que soube, Túlia é amiga de infância de Alba Lucínia que a encarregou de arranjar duas ou três servas de confiança para sua nova residência. Por isso, você deve se apresentar o mais rápido possível como candidata a um desses cargos. Mas, senhora, será que a esposa do tribuno vai aceitar o meu simples oferecimento sem ao menos nenhuma referência? Túlia jamais pode saber que você me conhece. Você deve se apresentar a ela com a mais absoluta humildade. Diga que está passando necessidade, que não tem lar. Prometa que vai ser a mais prestativa e honesta das servas. Tenho quase certeza de que isso será suficiente para comovê-la. Bem longe dali, no ambiente acolhedor do aposento de Alvídeo Lúcius e Alba Lucínia, encontramos ambos pensativos, cheios de expectativas quanto ao retorno a Roma. Já avisou as meninas que partiremos dentro de dois dias? Dois dias, Alvídeo. Não acha que devemos pensar mais um pouco antes de abandonarmos tudo e partirmos de volta para a agitação da capital? Já refleti sobre isso inúmeras vezes, Alba. E cheguei à conclusão de que aqui não há mais horizontes para a minha carreira administrativa. Preciso estar mais próximo do Imperador, participar diretamente dos novos projetos. E para isso, temos que estar sempre ali, no centro da civilização. Escrevi à amiga Túlia Sevina, pedindo que selecionasse algumas servas de confiança para a nossa nova residência. Ah, então já sabia que íamos voltar, não é mesmo? Minha intuição sempre soube, Alvídeo. No fundo, você não consegue viver longe do poder. Está enganada, minha esposa. Na verdade, o poder é que não consegue viver longe de mim. De volta ao diálogo secreto entre Cláudia Sabina e a serva Ateria. Perfeitamente, senhora. Mas, e depois que eu conseguir comover o coração de Túlia Sevina? Em seguida, conforme espero, será admitida o ambiente doméstico de Alba Lucínia. a mulher que roubou a minha felicidade. Deverá servi-la com humildade e submissão até conquistar a sua confiança absoluta. E depois? Você não deve jamais vir me procurar com frequência. Virá esta casa uma vez por mês, a fim de me manter atualizada e receber novas instruções. primeiramente, precisa estudar o ambiente, me relatar todas as novidades e todas as descobertas que puder sobre a vida íntima do casal. Mais tarde, então, veremos o tipo de serviço a ser feito. Posso contar com a sua dedicação e com seu silêncio estou inteiramente às ordens e cumprirei as vossas determinações com total fidelidade, Senhor. Pois muito bem. Confio nos seus esforços, Atéria. Aqui está uma pequena prova disso. Pode estar certa de que serei uma vigilante absolutamente discreta. Cláudia entrega à comparsa algumas centenas de cestércios como adiantamento pelo serviço. Atéria aguarda a bolsa de moedas no interior da velha túnica e sai andando rapidamente em direção ao portão dos fundos do palácio. Dois dias depois, como combinado, a família Lúcius em companhia do amigo Caio Fabrícius já se encontra na grandiosa embarcação romana que navega pelas águas calmas do mar Egeu em direção à capital do império. Arrependido, meu amigo? Jamais me arrependo dos meus atos, Caio. Jamais. Se estou aqui neste momento é porque acredito nos deuses. Tenho certeza de que Roma nos receberá de braços abertos. caem as sombras da noite sobre Roma. A porta da residência de Túlia Cepinã nota-se um vulto de mulher humilde enfraquecida com o rosto oculto entre um véu de tecido escuro. Chegando mais próximo, identificamos a figura de Atéria que após se apresentar ao guardião caminha lentamente até a sala da residência interpretando como ninguém o papel de mulher sofrida e desabrigada. A esposa do tribuno alma bondosa e sensível recebe aquela figura frágil com generosidade e doçura. Como soube que estava precisando de uma nova ajudante? Bem, fui informada por uma serva amiga, senhora. Sei que não tenho nenhuma recomendação nem boas referências, mas prometo. Eu prometo do fundo do coração servi-la com absoluto carinho e submissão. Na verdade, a oferta não é desta casa, mas sim da residência de Alba Lucínia, que chegará em breve da Palestina. Eu estou aqui para servir, seja quem for a nobre senhora. Eu preciso apenas de um abrigo para o meu coração angustiado. Está bem, pobre mulher. Pode se acomodar nos aposentos dos servos. A humildade aparentemente sincera da escrava acaba realmente tocando os sentimentos de Túlia que acredita ter encontrado a serva ideal para a amiga Alba Lucínia. na manhã seguinte, Fábio Cornélio é procurado na biblioteca de seu palácio por um homem extremamente ansioso. Trata-se do prefeito Lólio Úrbico. Olha, mas é que devo a honra de uma visita tão nobre e inesperada? Nada de especial, meu caro Fábio. Eu estava passando pela região com a minha comitiva e resolvi rever o velho amigo. Aceitam a taça de vinho, senhor prefeito? Não, não, obrigado. Na verdade, eu estou um pouco apressado. Eu gostaria apenas de saber o dia exato da chegada de sua filha, Alba Lucínia. Equaduíçu, navegando sobre as ondas mansas de um mar infinitamente azul, o escravo Nestório dirige os pensamentos para a breve chegada ao berço da civilização. Como será a capital do mundo realmente? Perfeita como dizem os livros? Ou sinistra como mostram meus pesadelos? Minutos após a saída do prefeito da residência de Fábio Cornélio, eis que surge ninguém menos do que Cláudia Sabina, também visivelmente curiosa. Bom dia, senhor Fábio. Oh, senhora Cláudia Sabina, mas que coincidência! Coincidência? O seu marido acaba de sair. Me admira, senhora, não tê-lo encontrado. Mas siga, o que atrasa aqui? Eu posso ajudá-lo em alguma coisa? Sim. Na verdade, eu preciso saber com urgência o dia da chegada do seu genro. Eu vi de Lúcius a capital. Pelos deuses, outra coincidência! Não estou entendendo, senhor Fábio. O prefeito acabou de me fazer a mesma pergunta. Bem, pelo que eu sei, eles já saíram da Judéia há dois dias. Devem chegar por aqui apenas na próxima semana. Mas siga, eu posso saber por que tanta curiosidade, senhora Cláudia? A minha ou a do meu marido? A de ambos. Afinal, os dois só vieram até aqui para saber da chegada de minha filha e do marido. Minha curiosidade segue apenas as determinações do Imperador Adriano que me pediu que ele fizesse essa pergunta, senhor Fábio. Quanto ao meu marido, realmente não sei o motivo que o fez se deslocar até aqui apenas para saber sobre o retorno de Ovidio. Quer dizer que o grande Imperador Adriano já sabe da chegada de meu genro? Dias depois, próximo ao porto de Hóstia, já contemplando no horizonte a paisagem da grande capital, Elvídeo Lúcius e Caio Fabricius conversam enquanto Alba e as duas filhas estão sem palavras diante da grandiosidade romana. Na verdade, meu amigo, um dos principais motivos que me fizeram voltar a Roma foi a enorme saudade que sinto do velho Cneio Lúcius. Sem dúvida, Elvídeo, seu pai é uma das criaturas mais especiais que conheço. Tenho muito orgulho em dizer que a sociedade romana seguiu o curso de toda sua existência e conhece de longe as suas tradições de nobreza e lealdade, respeitando nele um dos mais sagrados representantes da educação antiga, cheia da beleza de Roma em seus princípios mais íntimos e mais simples. Não é qualquer romano que tenha o nome respeitado, não apenas nos centros aristocráticos, mas também nas regiões miseráveis, onde vivem as famílias anônimas e desventuradas. Seu pai é um grande homem, meu amigo, e tenho certeza de que também está ansioso para vê-lo novamente. Chegando em terra firme, uma multidão de amigos e de representantes do império recebe Ovidio e Caio numa série de abraços carinhosos. O óleo Úrbico e a esposa aproximam-se juntamente com Fábio Cornélio e Júlia Spitter. Túlia Sevina e o marido também se encontram na recepção ansiosos por rever os velhos amigos. Porém, dentro da enorme quantidade de parentes e conhecidos, destaca-se a nobre figura de Quinaio Lúcius, com os olhos transbordando em lágrimas de alegria. O velho patriarca abraça os recém-chegados e beija carinhosamente as netas. Só que, enquanto as mais festivas saudações são trocadas, Quineio Lúcius nota que o prefeito contempla insistentemente o perfil de sua nora Alba Lucinha, enquanto Cláudia Sabina concentra a atenção em ouvido através de olhares provocantes. Momentos depois, vamos encontrar Caio Fabricius em companhia de Nestório, que desembarcando em Hóstia, sente as mais estranhas vibrações no interior de sua alma. Então, Nestório, quais são suas primeiras impressões sobre a capital? Não sei o que dizer, Sr. Fabricius. é a realização de um grande sonho, talvez o maior deles. No entanto, é estranho, mas parece que estou apenas revendo lugares que já conhecia, como se a paisagem me fosse familiar desde os tempos mais remotos. não consigo explicar racionalmente o motivo das minhas recordações, mas eu tenho certeza de que, por alguma razão misteriosa, Roma está claramente desenhada na tela das minhas lembranças mais profundas. e não 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 nem Legenda Adriana Zanotto